Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias Eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu corro Baby, baby, baby Sofro Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Oh, 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 oh Sonho e acordo Só não lembro Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Ah, 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 ah Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro